Oi pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas casuais, estou enfrentando o inimigo, que é o Ryu. O Ryu, ele... eu falo que ele é inimigo porque é complicado para eu vencer, eu confesso. O que é um telégrafo? Aí não, né? Toma o meu pilão. Vai ficar dando um Hadouk? Vai, dá o Hadouk aí, vai. Eu já estou bem treinada nesse negócio de Hadouk, Shoryuki. O bom que também eu estou treinando bastante cabeçada, que dá para quando a pessoa dá o Hadouk, dá para você dar a cabeçada, além de utilizar o V-Skill. E aí, eu tentei dar o ursão, mas não pegou. Calma, que você não vai vencer não. Poxa vida. Ai, olha o meu V-Trigger aí. Solta aí. Ai, foi muito rápido. Gente, ele foi muito rápido. Ai, o Ryu é uma pertinha. Ele é muito rápido. Vai para lá. Esse é um jovem mesmo. Disposto a lutar. Porque o Zung Game é muito mole. Quando vai ver, ele já dá pulo, já dá tudo. É Pectug não, né? Tá bom. Vai só essa. A próxima eu vou vencer. A gente não pode desistir. Você correu, eu tenho que errar uma para escalar com ele. Vai, Pilata. Vai, Pilata. Vai, Pilata. Vai para lá. Eu estou ganhando. Quando eu chegar perto, você não vai ter mais vida. Porque eu vou te matar. Vai, Katy Perry. De novo isso. Estou sendo sozinha. Meu Ryu gosta muito da Katy Perry, viu? Vai ser sua morte. Se prepara. Tudo que eu lutei com os ursos. Toma. O ciclone. Mata. Com fogo e tudo. E cala a boca, magia. Quando isso é magia. Vou deixar você ter que deixar terminar esse seu ventrinho de duas horas. Fica aí. Vai morrer. Sai daqui. Tchau. Morre com a peitada do ZGF na cara. A peitada cabeluda. Agora é a nega. Vamos ver o que é o melhor agora. O D-best. Opa. Você está bem na magia. Você está sozinha. Olha. Oh, vem. Calma aí. Vamos lá. Não, que eu dou. Ah, está dando Shoryuk, né? Ah, era pra eu ter agarrado Vem Ai, me deu errado Quando eu termino esse golpe do V-Trig Dá pra dar também o pilão de cima Ah, só falta um pedacinho Calma aí Sparta Morre Vim, tô ganhando Tanto sozinho o Choryuken no vácuo Sai Toma Esqueceu do meu V-Trig Vou ficar aqui nesse cantinho Só acertando Tonto E tchau, Ryu Aguenta, meu especial Artura do Zagueiro Esse tempo todo perdendo E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever no canal E deixar seu like E ativar seu sininho e tudo mais Tchau